Junto com Tolkien, Hugo Dyson foi a pessoa que convenceu C.S. Lewis a se converter ao Cristianismo. Vamos descobrir um pouco mais sobre ele. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos um pouco sobre o Hugo Dyson, já deixa seu like aqui embaixo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Henry Victor Dyson Dyson nasceu em 7 de abril de 1896. Ficou conhecido como Hugo Dyson e assinava seus escritos como H.V.D. Dyson. Foi um acadêmico de inglês e membro dos Inklings. Era um cristão comprometido e, como eu falei na introdução do vídeo, ajudou Tolkien a converter C.S. Lewis. Dyson ensinou inglês na University of Reading a partir de 1924. No ano seguinte, casou-se com Margaret Mary Bosworth. Foi para Oxford quando se tornou Fellow do Merton College em 1945. Dyson se aposentou em 1963, mas retornou como Fellow em mérito em 1969, ensinando a recém-lançada matéria de literatura moderna. Seus tutoriais foram notáveis porque muitos dos autores que ele discutia foram seus amigos pessoais. Estamos falando aqui de medalhões como J.R.R. Tolkien e C.S. Lewis. Geralmente, as discussões com Tolkien tinham lugar na segunda-feira pela manhã, quando conversavam durante uma ou duas horas e depois tomavam uma cerveja no Eastgate, um pub próximo. Mas no dia 19 de setembro de 1931, um sábado, encontraram-se no final da tarde. Lewis convidara Tolkien para jantar em Magdalene e tinha mais outro convidado, Hugo Dyson, que Tolkien conhecera no Exeter College em 1919. Dyson era então professor assistente de literatura inglesa na Universidade de Reading e visitava Oxford com frequência. Era cristão e um homem de sagacidade felina. Após o jantar, Lewis, Tolkien e Dyson saíram para tomar ar. Era uma noite de ventos fortes, mas eles seguiram em frente pela Edson's Walk enquanto discutiam o propósito dos mitos. Lewis, apesar de já ser um crente, ainda não conseguia compreender a função de Cristo no cristianismo. Não conseguia perceber o significado da crucificação e da ressurreição. Disse que tinha de entender o propósito desses eventos, ou, como diria mais tarde, em uma carta a um amigo, como a vida e a morte de outra pessoa, quem quer que fosse, há dois mil anos, pode ajudar-nos aqui e agora, exceto na medida em que seu exemplo nos possa ajudar. À medida que a noite passava, Tolkien e Dyson lhe mostraram que estava fazendo uma exigência totalmente desnecessária. Quando encontrava a ideia de sacrifício na mitologia de uma religião pagã, ele a admirava e se emocionava com ela. A ideia da Deidade que morre e renasce sempre tocara sua imaginação desde que lera a história do deus nórdico Balder. Mas dos Evangelhos, diziam eles, ele estava exigindo algo a mais, um significado claro além do mito. Não poderia transferir seu apreço comparativamente tácito pelo mito para a história verdadeira? Mas, disse Lewis, mitos são mentiras, mesmo que sejam mentiras envoltas em prata. Não, disse Tolkien, não são. E, indicando as grandes árvores do bosque de Magdalen, cujos ramos se curvavam ao vento, enveredou por uma linha diferente de argumentação. Você chama uma árvore de Árvore, disse, e não pensa mais na palavra. Mas não era árvore até que alguém lhe desse esse nome. Você chama uma estrela de Estrela e diz que é só uma bola de matéria que se move numa trajetória matemática, mas isso é meramente como você a vê. Nomeando e descrevendo as coisas desta maneira, você está apenas inventando seus próprios termos para elas. E assim como a fala é uma invenção sobre objetos e ideias, assim também o mito é uma invenção sobre a verdade. Viemos de Deus e, inevitavelmente, os mitos que tecemos, apesar de conterem erros, refletem também o fragmento da verdadeira luz, da verdade eterna que está com Deus. De fato, apenas ao criar mitos, ao se tornar subcriador e inventar histórias, é que o homem pode se aproximar do estado de perfeição que conhecia antes da queda. Nossos mitos podem ser mal orientados, mas se dirigem, ainda que vacilantes, para o porto verdadeiro, ao passo que o progresso materialista conduz apenas a um enorme abismo e a coroa de ferro do poder do mal. Expondo essa crença na verdade inerente da mitologia, Tolkien desnudara o cerne de sua filosofia como escritor, o credo que jaz no coração de Ossilmarillion. Dyson, a sua própria maneira, afirmou o mesmo que Tolkien. Quer dizer, perguntou Lewis, que a história de Cristo é simplesmente um mito verdadeiro, um mito que nos afeta da mesma forma que os outros, mas um mito que realmente aconteceu? Nesse caso, começo a compreender. O vento frio fez os três entrarem, e a conversa continuou nos aposentos de Lewis até às três horas da manhã, quando Tolkien então foi para casa. Dyson e Lewis ficaram conversando ainda até o amanhecer, dentro do claustro do Magdalen College. Dyson não era considerado um escritor prolífico, mas a qualidade e volumosa quantidade de suas conferências, além de sua conversa normal, tinha um grande efeito nas pessoas. Sobre Tolkien e os encontros com os Inklings, Dyson ficou conhecido por não gostar muito de O Senhor dos Anéis. Christopher Tolkien recorda de Dyson, entre aspas, sentado no sofá, balançando, gritando e dizendo, ó Deus, mais elfos não, durante a leitura de O Senhor dos Anéis. Mas é curioso que décadas antes, quando Tolkien fez uma leitura pública do conto A Queda de Gondolin, que fazia parte de seu Livro dos Contos Perdidos, para o clube de ensaios do Exeter College, uma das pessoas que ouviu com prazer foi Hugo Dyson. Sendo especialista em Shakespeare, durante os anos 60 ele foi convidado a apresentar uma série de palestras e peças na TV sobre o escritor. Seu jeito relaxado acabou resultando numa participação pequena no elenco do filme de 1965, chamado Darling, como o professor Walter Southgate, um dos personagens literários principais. Hugo Dyson viveu no número 32 de Sandfield Road, Heddington, no subúrbio de Oxford, até sua morte em 6 de junho de 1975, aos 79 anos. Na mesma rua, no número 76, morou Tolkien, de 1953 a 1968. Música Então é isso, pessoal. O Hugo Dyson foi mais um daqueles estudiosos que se reuniam regularmente com os escritores amigos nos pubs de Oxford. Apesar de ter servido de contraponto às histórias de elfos de Tolkien que eram lidas nos Encontros dos Inklings, ele teve um importante papel na conversão de C.S. Lewis ao Cristianismo. Muito obrigado aos nossos padrinhos, madrinhas e o pessoal que compra nossos links lá da Amazon. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir deixa seu like aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Conta a nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. E sigam também os nossos parceiros, os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau, tchau! E aí